Vinícius Oliveira Eu sei que não me serviria de nada Mas eu queria gritar pro mundo ouvir Que te amo como um louco apaixonado Gritar Ó como me dá prazer O ritual dos apaixonados Cartas, fotos, mensagens Tuas coisas, que mágico Coisas que já te pertenceram E roubei e hoje guardo como íntimo tesouro Teu fio de cabelo junto ao nosso relicário Coisas que já te pertenceram E roubei e hoje guardo como íntimo tesouro Teu fio de cabelo junto ao nosso relicário Que pena que tudo acabou Sofro muito longe de você Mais um dia você vai se arrepender Aí meu troco vai ser te dizer Coisas que já me pertenceram Eu te dei e hoje guardo como íntimo tesouro E te dei e hoje guardo como íntimo tesouro Meu gosto na tua boca junto ao teu passado ¿Pero que foi? Eu te dei e hoje guardo como íntimo tesouro E cada vez guardo como íntimo tesouro E você vai ser tectoras Serei o homem mais feliz do mundo Estou vivendo esse momento único Sei que você está convencida De que sou a sua vida Você está como nunca vi Tão simpática, linda só pra mim Faço de tudo por um sorriso seu E sei que ele é meu Prefiro agir, demonstrar Quero te amar, sei que é necessário Mas muita gente prefere não falar de amor Ao te encarar você não gostava Talvez do meu olhar Agora ao te olhar com um belo sorriso Você vem me presentear Pra quem passava sempre calada Até que você está bem mudada Com um oi você me cumprimenta Com esta voz de fada Conversos francos Eu prefiro expressar meu amor Não sou como os outros Que preferem não falar de amor Prefiro agir, demonstrar Quero te amar, sei que é necessário Mas muita gente prefere não falar de amor Vinícius Oliveira Autorretrato Esses são elogios propositais O que eles guardam por trás Esse seu olhar tarado Que me come Porque você o faz Sua mão em meu corpo é minha caricia O que você quer me mostrar Ao sentir meu perfume Ao teu rosto encostar No meu pescoço funga Foi inevitável Não pude aguentar Você realmente sabe montar Todo esse cenário Esse clima malvado Meu olho está ligado Meu olho está ligado no teu olhar Oh, 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 meu olho está ligado no teu olhar Nunca tivemos tanta afinidade Todo esse tempo criou essa amizade O desejo fala mais alto pro alto Vou jogar o que nos impedir Todo esse cenário, esse clima malvado O olho está ligado no teu olhar Oh, 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 meu olho está ligado no teu olhar Oh, 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 meu olho está ligado no teu olhar Vinícius Oliveira, autorretrato Não entendestes a minha intenção Nem os sentimentos do meu coração Pra não deixar mágoas, nem ilusão Quero um abraço de amor e paixão O amor tem dessas coisas, talvez nem seja isso, não Experimenta comigo este sentimento lindo O amor tem dessas coisas, talvez nem seja isso, não Experimenta comigo este sentimento lindo Nada de abraço de paz Quero sentir o que me satisfaz Quente, aconchegante de mil modos Pra sentir o perfume que vem dos seus poros Mas só um abraço não compensa Quero amar, te ter só pra mim Há muito tempo você não sai da minha cabeça Me dá esta chance que eu espero vencer feliz O amor tem dessas coisas, talvez nem seja isso, não Experimenta comigo este sentimento lindo O amor tem dessas coisas, talvez nem seja isso, não Experimenta comigo este sentimento lindo Me dá essa chance que eu espero vencer Vinícius Oliveira Autorretrato Que amor é este que não posso evitar Eu não consigo parar de te amar Mas não é só conversa, quero te beijar Tudo depende de você, se quer me dar Me dá uma chance de te mostrar Como é bom realizar sonhos e fantasias Se fico com raiva, não consigo gelar Acabo fazendo as bases só pra ter teu olhar A alguns centímetros do meu Quando se decidir, venha me procurar Foi o que eu disse, decepcionado Com suas atitudes fora do normal Sei que você tem medo De uma coisa natural Sei que você tem medo De uma coisa natural Vinícius Oliveira Autorretrato Amor dos amores mais puros e sinceros Sempre quero estar por perto Pra te fazer um carrinho pegar na tua mão Unir o olhar ao coração Todas as palavras não são citadas abertamente São escritas em bilhetes Todo romantismo e sonhos hoje a fantasia Eu desfaço em poesia Marvim se amam Marvim se amam Marvim 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 se amam Marvim A tranquilidade chegou em teu coração Marvim 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 se amam Marvim 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 Vinícius Oliveira Autorretrato Cada dia alegria e o medo é notícia Mais um ser Descobri o nosso amor Proibido e escondido do mundo do tribunal Do tribunal humano de hoje em dia Pensando em coisas assim me encontro deitado Fico ansioso em que é pafobado Esperando por sua ligação Louco pra ouvir Sua voz Me liga Que eu tô de azul Pra combinar com sua roupa Mais bela Me liga Que eu tô de azul Pra combinar com sua roupa Mais bela Azul Assim como o branco Traz Paz Cada dia alegria e o medo é notícia Mais um ser Descobri o nosso amor Proibido e escondido do mundo do tribunal Do tribunal humano De hoje em dia Pensando em coisas assim me encontro deitado Fico ansioso Inquieto Afobado Esperando 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 Por sua ligação Louco pra ouvir Sua voz Me liga Que eu tô de azul Pra combinar com sua roupa Mais bela Me liga Me liga Que eu tô de azul Pra combinar com sua roupa Mais bela Azul Assim como o branco Traz Paz 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 Vinícius Oliveira Autorretrato Paz Mais um papel Pra minha coleção Guardo na pasta Como em meu coração Pois coleciono Os seus bilhetes Sua letra Como recordação Suas frases repletas De pura paixão Sua visão Sua visão crítica Sobre coisas banais Palavras românticas São meus ilusão Me chama de cínico Me ama demais Sou cínico Sou cínico Por te amar demais Sou cínico Por te deixar pra trás Sou cínico O cínico Sou cínico Suas frases repletas De pura paixão Sou cínico Sua visão Sua visão crítica Sua visão crítica Sobre coisas banais Palavras românticas Sonhos e ilusão Me chama de cínico Me ama demais Sou cínico Sou cínico Por te deixar pra trás Sou cínico Por te deixar pra trás Sou cínico Sou cínico Sou cínico Sou cínico Sou cínico Vinícius Oliveira Autorretrato Em ferida antiga Não se pode mexer Pois ela volta a sangrar novamente Como um livro Fechado, guardado No fundo do peito Aperto e lido De repente As loucuras de antes Voltam como lembranças Revivendo este antigo amor Os pensamentos Se pedem Como ao tocar Uma boa música Em uma brincadeira Estou te revivendo Novamente E você Sem ficar atrás Me amando Como sempre Como no sonho Estou sonhando Novamente E você Me amando Me amando Loucamente Hoje vivo um novo amor Mas sua imagem é permanente Não sei se fiz A escolha certa Esta dúvida Me persegue Como em uma brincadeira Estou te amando Como sempre Suas mensagens Me lembraram Seus antigos bilhetes Escritos Talvez com o mais puro Sentimento Palavras que revive Vive este novo momento Em uma brincadeira Estou te revivendo Novamente E você Sem ficar atrás Me amando Como sempre Como no sonho Estou sonhando Novamente E você Me amando Me amando Loucamente Em uma brincadeira Estou te revivendo Novamente E você Sem ficar atrás Me amando Como sempre Como no sonho Estou sonhando Novamente E você Me amando Me amando Loucamente Vinícius Oliveira Autorretrato Naquele dia Em que tudo Acabou Senti por um instante Que o tempo Parou Tentei esquecê-lo Por vários momentos Mas você Jamais saiu Dos meus pensamentos Estou sofrendo Muito Com sua Com sua Ausência Há uma tristeza Que me consome Sinto a presença Sinto o cheiro Forte Como uma lembrança Que me deixaste Teu abraço Uma saudade Que me invade Algum tempo Estou longe De você Não sei quanto tempo Resistirei Acontecerão Acontecerão Muitas coisas Entre nós Vamos tentar Mais uma vez Quero te pedir perdão Estou totalmente Convencida Não há nada Pior sem ter você Sem o teu ser Em minha vida Quero te trazer Pra minha Realidade Num momento Chamado Sempre Pois magoei Quem mais amo No mundo O coração Paga Pois é Quem sente Há algum tempo Estou longe De você Não sei quanto tempo Resistirei Acontecerão Muitas coisas Entre nós Vamos tentar Mais uma vez Vinícius Oliveira Alto Retrato Não há mais Por que Canta Não há mais Por que Está Feliz Não há mais Por que Fazer Juras De amor Não há Mais Por que Tudo Fica Mais Difícil Não vai ser Mais como Antes Você Está Está Indo Embora E me Deixando Aqui Não há mais Momentos Bons Não há Não há mais O calor Ardente Não há mais A gente Não há mais A sorte A sorte Me deu E te Levou Com ela Outro mundo Pessoas Interessantes Sei Sei que você Não lembra Dos seus Primeiros Passos O mesmo Com estes Momentos Agora Só Me Resta O Frio Com estes Vinícius Oliveira, Autorretrato Já é tarde demais, já se foi o pôr do sol Quem sabe amanhã talvez o clima seja melhor Pra tentar o sexo, perdoar outra vez Seus pais a poucos metros lamber seus pés Você vai mudar meu mundo e as estrelas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar A vida tão só, ninguém pode imaginar Se virar apenas na mão, não ter você pra amar Pra buscar te confiar, pra poder uma coisinha E não pense em me trocar pra amar toda noitinha Você vai mudar meu mundo e as estrelas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar meu mundo e as estrelas vão iluminar Você vai mudar meu mundo e as estrelas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar meu mundo E as estrelas vão iluminar Você vai parar o tempo pra gente se amar Você vai mudar Você vai mudar Você vai mudar Meu mundo Vinícius Oliveira, Autorretrado Começaste cedo, sem culpa, sem medo Conhecer os beijos e o amor de vários jeitos Tinhas como mar de rosas Essa vida a dois Se pode amar agora Pra que deixar pra depois Que decepção Te veste no primeiro sermão Todos sonhos planos Não passavam Não existe conto de fadas Nem nenhuma vida Voltar atrás E o que ele tem pra te dar É bom esperar É bom esperar Tinhas como mar de rosas Essa vida a dois Se pode amar agora Pra que deixar Pra que deixar pra depois Vida a dois Vida a dois Vida a dois É bom esperar É bom esperar Um pouco mais pra amar Vida a dois Vida a dois Vida a dois Vida a dois Início Oliveira Autorretrado Autorretrado Buslotado Relâmpagos ao meu lado Fleches de luz Besteiras sem fim Um pequeno espaço Te separa de mim De mim Pô, não saco nada de inglês Mas pra me declarar em palavras Arrisco ao menos três I love you Do meu lado, meu caderno Amigo de desabafos Que aguenta minhas histórias Poemas, fracassos E dá o encontro do tédio Onde poucos me inspiram Vivendo, amando Muitas em que não minto Pô, não saco nada de inglês Mas pra me declarar em palavras Arrisco ao menos três I love you Uh, 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 uh Vinícius Oliveira Alto retrato Não tenho culpa, não tenho Se fiz declaração em público Se registrei em disco Antigos amores Não me condene por este fato Se amores vêm por época Se foi coisa do acaso Não tenho culpa, não tenho Eu sei que ela lembra ouvir Eu também lembro Mas já não é realidade São só lembranças Amores são como estações do ano Às vezes passam rápido Quisera força eterno Hoje minha vida se resume em você Não me condene Apenas me ame Apenas me ame Apenas me ame Apenas me ame Vinícius Oliveira Alto retrato Noite dez e quarenta, sexta solidão Um lugar distante, sentado no colchão Um papel qualquer, caneta na mão Escrevendo em versos, uma grande paixão Estou no tempo da curiosidade Conhecer os limites da carne Com o mal de beijar e não matar a vontade Ter vergonha, insegurança e não perder A coragem, coragem que tive Ao enfrentar o coroa Com mil medos, eu confesso Mas fui numa boa Pra tudo tem a primeira vez Eu sei Como aquele beijo Que eu te dei Tô mudando, tô mudado Acontecimentos, futuro e passado Tô mudando, tô mudado Acontecimentos, futuro e passado Quero fazer mil loucuras Tá mais simples e brutal A mais besta e vagabunda Tenho curiosidade pela vasta experiência Como jogar um lençol no ventilador de teto Estou em tempo de descobrimentos Conhecendo o amor pelo caminho mais perto A mais besta e vagabunda Oliveira, alto retrato Não estou sendo digno do sono dos justos Cuspe na cara de um amigo meu O agredi com palavras bábaras Me arrependo Mas falhei Um conflito entre amigos Como deixei isso acontecer Estou pra lá de enlouquecer Tá lá de enlouquecer Estou prestes a enlouquecer Em conflito com minha própria mente Mudei bastante e bem de repente Me arrependo Me arrependo Em um ataque de nervos O homem pede O homem pede Pede a razão Estourei Em palavrões Briguei 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 Deus Deus queira Que esse milagre aconteça E que eu supere Supere essa crise Um conflito entre amigos Como deixei isso acontecer? Estou pra lá de enlouquecer Pra lá de enlouquecer Um conflito entre amigos Como deixei isso acontecer? Estou pra lá de enlouquecer Pra lá de enlouquecer Vinícius Oliveira Alto retrato É, você já sabe como enfeitiçar Conhece a tiça Meu mais forte desejo Semanas passam Me fazendo esperar Nossos encontros Onde tão linda te vejo É, me sinto tão seu Quando estou a seus pés Aprendeu e compartilha do que apresentei Queria parar o tempo Viver isto pra sempre Tudo em você Cada detalhe amei Não quero que seja Mais uma letra No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente de desilusões Não quero que seja Mais uma letra No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente de desilusões É, e assim seguimos Sem não mais ser Mas não queria Que tudo terminasse assim Ainda me agarro A sonhos e expectativas Queria eles E a dona Você inteira para mim É A vida não é Quanto tempo Você respirou Mas quantas vezes Você perdeu O fôlego Sei que achei Meu par Meu par Perfeito Perfeito Tanto em comum Mesmo não sendo Um do outro Não quero que seja Mais uma letra No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente de desilusões Não quero que seja Mais uma letra No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente De desilusões De desilusões De desilusões De desilusões Amém. Vinícius Oliveira, Autorretrato Pra quem nos aguentou nove meses sem cansar Também a vida inteira para nos educar Quem teve a paciência de levantar-se No meio da noite para nos observar A gente canta essa canção Oh mãe de todos nós está no coração A gente canta essa canção Oh mãe de todos nós está no coração Pra quem sempre vai nos aconselhar Quem sempre está aqui para nos ajudar Quem tem ideia Deste amor sem igual Quem recebe essa homenagem do autor Desta canção A gente canta essa canção Oh mãe de todos nós está no coração A gente canta essa canção Oh mãe de todos nós está no coração A gente canta essa canção Vinícius Oliveira, Autorretrato Pai, não sei se sou seu orgulho Mas procuro não te envergonhar Dignidade, dignidade Dignidade levo como exemplo Para minhas gerações e pessoais Pai, seus conselhos Dignidade, dignidade levo como exemplo É a melhor herança que quero herdar de ti Para que eu possa ser como você Não simplesmente um pai Mas um chefe de família O tempo vai me mostrar Trazer o arrependimento De quase sempre não querer Te ouvir O tempo vai me mostrar Trazer o remorso De ter vergonha de dizer Eu te amo Meu velho amigo Pai, não sei se sou seu orgulho Mas procuro não te envergonhar Dignidade, dignidade levo como exemplo Para minhas gerações e pessoais Pai, seus conselhos Sua garra de lutar Para não faltar o pão de cada dia É a melhor herança que quero herdar de ti Para que eu possa ser como você Não simplesmente um pai Mais um chefe de família O tempo vai me mostrar Trazer o arrependimento De quase sempre não querer Querer te ouvir O tempo vai me mostrar Trazer o remorso De ter vergonha de dizer Eu te amo Meu velho amigo Meu velho amigo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vinícius Oliveira Autorretrato É, você já sabe como enfeitiçar Conhece a artista Meu mais forte desejo Semanas passam Semanas passam Me fazendo esperar Nossos encontros Onde tão linda te vejo É, me sinto tão seu Quando estou a seus pés Aprendeu e compartilha Do que apresentei Queria parar o tempo Viver isto pra sempre Tudo em você Cada detalhe amei Não quero que seja Mais uma lenda No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente De desilusões Não quero que seja Mais uma lenda No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente De desilusões É, e assim seguimos Sem não mais ser Mas não queria Que tudo terminasse assim Ainda me agarro A sonhos e expectativa Queria eles E a dona Você inteira pra mim É, a vida não é Quanto tempo você respirou Mas quantas vezes Perdeu o fôlego Sei 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 que achei Meu par perfeito Tanto incomum Mesmo não sendo Um do outro Não quero que seja Mais uma lenda No meu velho caderno De canções Um acorde triste No violão Meu confidente De desilusões Não quero que seja Mais uma lenda No meu velho caderno Mas não de canções Um acorde triste No violão Meu confidente De desilusões No violão Não quero que seja Mais uma lenda De desilusões No violão Não quero que seja Não quero que seja Obrigado.